E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe ADNT e eu estou aqui com a terceira parte de Quake 4. Sem mais delongas, vamos embora. No final da parte anterior a gente fez a destruição e o caos. Esperar carregar. Enquanto carrega, pessoal, quem puder se inscrever no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe, ajuda bastante. Recado os dados, vamos seguir aqui com o game, esperar carregar. Junta-se a voz. Eu quero você. Ajuda eu? Você não vai ajudar eu? Tá me enganando ajuda? Miga lá no lado. Ajuda eu? Ajuda eu? Ajuda eu? Eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou o que? Eu sou o que? Ajuda eu? Eu sou o que? Tenha minha cara usada. Eu vou. Minhas reparas estão feitas. Eu quero este grande prato e pronto por 1 hora. Não tosseu uma hora apenas para não retirar este equipamento, senhor. E eu não tenho tempo para o jeu para a gente, senhor. Eu quero melhores egenかった. Sim, senhor. Veja a configuração da turbina, tem que ter mais de 50 centímetros de combustível do que qualquer coisa aqui. Vê como eles desenharam o fluxo de combustível? Um minuto, você vai voltar para trás. Apesar que nem precisava, tinha aqui. Então, eu deveria interferir com o protocolo secundário? Não sei, eu não sei como fazer isso simples, você tem que se engajar. Você vai comigo? É, você vai comigo. Pelo menos um, né? Opa! Não vou deixar apertar, não. Tenente voz, achei. Oh, ganhei uma lança-granada agora. Agora eu gostei. Eu vou levar a segurança, cara. Vamos mudar. Eu vou levar. Vou levar a segurança aqui. Isso vai dar fim de procurar. Vai ter esse burro. Ah, isso aqui nem tá pedindo, né? O jogo praticamente tá subindo pra subir aqui. Algumas coisas eu lembro desse jogo, acho que é por aqui mesmo. Só vi as perninhas dele aqui. Hehe. Do meu lado. Eu não pego ela. Agora pegou. Hehe. Parece um elevador, sei lá. E aí? 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 Affirmado, Lieutenant. Hannibal está agora em geosincronizado e começando a descanso. Senhor, como vamos chegar na zona de descanso com a porta do supermercado? Bom ponto. Cain, hop na canada e veja se você não pode abrir a porta do corredor de acesso. Só isso? Por que você me deseja boa sorte, mano? Eu vou ter que ir sozinho, de novo. Vou achar a zona de pouso. Opa! Você não morre não? Que isso. Agora tem uma também. Eai, parceiro. Brincar? Toma ai. terá brincar eu brinco também. Veio pra ter munição por aqui. Acabou a guerra. E eu acabei com a guerra. Para detonar. Olha, eles vão destruir o cano. A carga está ativada. Acabou a guerra em 3, 2, 1. O Hannibal está passando pela Mesosfera. A espalda está funcionando operacional. Eu amo o meu trabalho. Vamos lá, Marie. Vamos para a LV e aproveitar a partida. Na frente não, senão você não vai morrer. Vamos lá. Agora passando por a Sainosfera. Preciso de procedimento. Eu amo você! Eu amo você! O Hannibal está agora em Trapasfera. Lando em zona, em sight. Tchau. D' становится eu. Eu acho que dá para me destruir. Cavaz境. Está o 들어�ri My. Vântbre. Isto é o Raibn. Tve uma atriz que não pode ser colocada. Passe-se, Raben. Um médico será dispensado. Vocês vão, eu vou ficar aqui em casa. Tadinho. Suba na Nibau. Subi nessa navona? Logo vai ser doido. O U.S.S. Hannibal está atingido. Eu repito, o Hannibal está atingido. Bem-vindos, marines. Eu não quero nenhuma surpresa. Então tá, né? Centro de comando avançado. G� void. G�. Passaride com a Ilha Gisela. Passe-se, tig Shell. Passe-se. Sem arma aqui, aqui é uma zona segura. É assim, espero, aumenta estes robôs, apresente-se a sala do informante, da missão, do informe. Segurança biológica, informa-se sobre os sintomas. Obrigado. 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 É por aqui ou por aqui? Eu acho que é por aqui. É você que eu tenho que falar? Não? Estão entendo. Porta fechada. É. É. Você é o Matthew Kane, não é? Não com certeza! Eu te vi quando eles te trouxeram do espaço de armstrong. Parece que você tenha sido maulado por um monte de pitbulls. Segundo Chargento Nomo Pablo Spence Soldado Mills Magic Wings Tá roncando o médico Soldado Babcock Baku Bakuki Por aqui não é Já passei por aqui Ah, tô perdido Não tenho o que falar aqui Ah Acesso restrito, como assim? Cês tão maluco? Abre aí Abre a porta ali pra mim Vai ser, abre a porta ali Por que não? Soldado Médico Cê não tava roncando ainda agora? Mano, pra onde eu tenho que ir, gente? Tô perdidaço aqui É você que vai abrir aquela porta? Não, você não dá nem pra falar Cê é mal... Antissocial Não quer falar com... Com soldados aqui? Ei, você é o Mathew Kain E eu ouvi de novo No Hannibal, não é? Abre o caminho pela Hannibal Encontrei a sala de... De informe do Pelotão Rino Para saber sua próxima missão Tá Cobra Lobo Texugo 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 Testarmos Pera que não é? Sim, vou dar a outra volta aqui de novo Porque, né? Tô perdido Pera que não é... Você Lobo Você Curvo Pelotão Águia Nem sabia que tinha esse Pelotão aqui Tá vindo ali, né? É aqui? Será? Pelotão Lobo? Não. Aqui eu voltei pra onde eu tava. Porvo. Ih, mano. Corvo, corvo, corvo. Todo mundo é corvo aqui. Precisa banho de corvo. Então onde é, Rino? Desculpa, eu tô meio ocupado agora. E pra onde ficou os Rinos? Aqui. Corvo. Javali. Mark Ferencene, por favor, reporte ao medical aid 3. Víbora. Até por aqui. Faz um progresso aqui dentro da nave. Acertei. Parece que Cain fez a volta. Não me enganou, Del. Cain tá tudo bem. Tchau. 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 A morte do Macron não poderia ter acontecido em um melhor tempo. É necessário que nós pressamos essa vantagem. Que é a razão para a nossa próxima operação. Lieutenant Voss, pegue-se. A divisão de inteligência descobriu que o Strog funcionou através de um sistema de comunicação massivo chamado Nexus. Com isso, o líder Strog pode enviar instruções para os soldados no campo. E, embora seja sua força, é também seu chão de Achilles. Nosso objetivo, conhecido como a HUB, ocorre uma grande linha de comunicação para o Nexus. Nós vamos escorrer um convoy carregando uma bomba eletromagnética para um sub-level de este bairro. O convoy vai proceder para a posição designada e detonar. O blast vai overloadar um dispositivo chamado Tetra-Node e, efetivamente, corta o Strog forças do Nexus e, por isso, os seus comandantes. Para garantir sucesso, três outros squads estarão escorrendo adicionais EMPs para a mesma localidade. Os seus convoyes são o código de nome de guerra, famina e pestilência. O que significa que nós somos de morte. Sim, nós somos de morte. Algumas perguntas? O convoy vai ser deploiado em breve. Vá para a armadura e se acertou. Desmissado. Tá, pelo que eu entendi, eu acho que eu vou de carro para algum lugar. Então não tá, né? Aqui tá fechado, então é pra cá mesmo. Você fala estranho, Mobis. Então, vamos para agora, para agora, para agora, para cá. Fechado, para onde eu tenho que ir agora? Encontrou o sinal. Retrar a rede. Tá, encontrou o sinal e retrar a rede. Aqui é o sinal. Tô bolado. Localize o comboio da morte. Tá, tem que sair agora, será? É isso aí. Então, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Daqui a gente continua na próxima parte. Valeu, falou, até mais.